O estoque de bolsas de sangue no Emominas, em Governador Valadares, está muito baixo e infelizmente o número de doadores que está comparecendo é reduzida. O que causa grande preocupação, pois há grande risco de faltar estoque para atender as demandas dos pacientes. Na porta do hospital municipal, a movimentação é intensa. O entra e sai de ambulâncias é constante. E a unidade pede socorro. É que estão faltando bolsas de sangue para atender as demandas hospitalares. O hospital municipal atende pacientes de Governador Valadares, de municípios vizinhos. Diariamente são feitas inúmeras transfusões de sangue e de hemocomponência do sangue dos nossos pacientes. São feitas também solicitação de bolsa reserva para o Emominas para atender aquelas cirurgias eletivas, cirurgias que necessitam da reserva cirúrgica. E no atual momento, o Emominas está com estoque muito baixo. E assim, nossa preocupação é que eles não consigam estar atendendo as demandas que chegam para eles diariamente. A nossa preocupação é que venha a faltar mesmo bolsas de sangue para estar atendendo essas demandas que surgem no hospital de transfusões e também reserva cirúrgica. Porque se não houver reserva cirúrgica, bolsa de sangue para reserva cirúrgica, essas cirurgias podem ser canceladas. As doações de sangue têm impacto direto no atendimento da rede pública de saúde. Só o Hospital Municipal de Governador Valadares é responsável pelo atendimento de cerca de 1,5 milhão de pessoas, divididas em 85 municípios. As doações que chegam a Valadares atendem hospitais dos Vales do Aço, Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha e também da Zona da Mata. A falta de bolsas de sangue pode provocar o adiamento e até o cancelamento de alguns atendimentos. Aqui no Hospital Municipal a gente atende pacientes que estão com hemorragia digestiva ou com anemia alta e grave. Cirurgias também, como eu disse, reservas cirúrgicas são necessárias ter a bolsa de sangue reserva. Então, assim, são inúmeras situações que precisam da bolsa de sangue ou do hemocomponente do sangue para estar atendendo esses pacientes. Este enfermeiro da Fundação Emominas da cidade explica que alguns fatores, como o frio, têm influenciado na queda de doações de sangue na cidade. A queda de doação vem ocorrendo há algum tempo, mas recentemente a dengue, a chikungunha e a zika, que foi muito noticiada aí, já dificultou um pouco. As pessoas queriam vir doar, mas adoeciam e aí ficavam impedidas. Tem um período, eles têm que melhorar, sarar, para depois conseguir fazer a doação. E agora está chegando a época mais fria do ano, que costuma, essa sazonalidade costuma também cair um pouco a doação. Por isso a gente está agora solicitando que o pessoal venha doar, antes do frio começar direito. A doação de sangue é um ato que pode salvar vidas. Além de bondade e generosidade, contribui para o funcionamento dos serviços de saúde. A demanda por sangue na região é urgente e o enfermeiro explica como ajudar a suprir esta necessidade. Para que a gente não dificulte o atendimento às nossas agências e assistências hemoterápticas, O ideal é que o Hemominas colete 60 bolsas dia. Então a gente precisa ir de uns 72 doadores aproximadamente por dia, para que garanta essas 60 bolsas dia. O Hemocentro está funcionando de 7h10 às 16h30 para cadastro de doadores. As condições básicas são as seguintes, ter de 16h a 69 anos, 70 anos incompletos. O de 16h a 18h ele precisa de uma autorização dos pais para fazer a doação. Pesar acima de 50 quilos, ele tem que pesar na nossa balança 51, a gente desconta 1 quilo. Não ter tido hepatite até os 11 anos de idade, estar bem de saúde. E aí ele vai passar por uma triagem clínica que vai aprofundar nas questões aí, para ver se ele pode realmente doar. O Hemocentro em Governador Valadares fica na rua Barão do Rio Branco, número 707, na região central. Funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã às quatro e meia da tarde. O telefone para contato e outras informações é o 321-25800, DDD 33, 321-25800.